A rua bonitinha, mas sujinha. Esculturas de saco plástico decoram as calçadas. Sentiu nojo? Indignação? Tá, tá. Imagina quem mora aqui, no recanto das Minas Gerais. Que coisa feia isso aqui, hein? Feio demais da conta. Você já andou ali pra cima pra vocês ver a situação? Eu tô andando pra tu contelado, onde eu ando eu vejo o lixo. Isso é porque falaram que o Iris falou que tá tudo normal, mas vocês tá vendo a situação que tá na rua aí. Aí os cachorros rasgam, gato rasga, a gente tem que tá arrumando na sacola, tá entrando bicho pra dentro. Ó, o cheiro, né? É demais da conta. Tá terrível, é a rua inteirinha, aliás, o setor todo. Tá bom, ó. Obrigado, viu? Olha aqui, gente, ó. Tá vendo esse lixo aí? Um lixo danado. Ali na frente, mais lixo. E eu encontro esse caboclo com a camisa da Argentina. Camisa 10 da Argentina, camisa do Messi. Que coisa feia isso tudo aqui, hein? Rapaz, é difícil, né? É por causa que aí na frente do comércio da gente, lixa era dessa, né? Aí dá mau cheiro aos clientes. A pasta cliente, com certeza, né? A pasta, sim. A pasta com certeza. Ficou difícil, né, cara? Há quanto tempo tá assim? Rapaz, tem mais de uma semana que esse lixo tá aí, ó. A última vez que eu lizei foi semana passada. Paisagem de balançar a cabeça fazendo não. Coisa de tapar o nariz. E perguntar, basta morar em Goiânia pra merecer esse tratamento VIP da prefeitura? Tem uma mercearia bem logo aqui e eu fico imaginando os aborrecimentos. Vou passar aqui pra sombra aqui. Opa! Fico imaginando os aborrecimentos que causam esse lixo todo aqui. Muito lixo. Hoje já tá com... vai pra 10 dias, né, que não tá passando. E pra você ver como que tá aí, né? Muito lixo. E assim, eu acabo sendo prejudicada pelo comércio, né? O mau cheiro e tudo mais, como vocês estão vendo aí. O pessoal joga muito resto de alimento, né? Onde é que dá um mau cheiro. Tá vendendo menos, Marília? Menos. É mesmo? Bem menos. Às vezes, assim, como aqui, a gente coloca as mesas de lá, porque a tarde aqui é sol, né? Aí o pessoal gosta de sábado, domingo, fica todo mundo de lá, tomando as minhas. Não tem como. Ali, você tá vendo aquela lixeira lá, né? Tô lotada. Não, aí eles passam pra cá, não, o mau cheiro tá demais, eu acabo fechando mais cedo. É vergonha, né? Muita vergonha. Mudamos de cenário. Tá ali o cajueiro, só que agora nós estamos no Parque das Amendoeiras. E a situação? Igualzinha. Olha ali, olha. Olha que coisa. Nós estamos aqui na rua Queiroz Barreto e as lixeiras superlotadas caindo aqui pelas tabelas. E os moradores vão convivendo com isso. Segundo a galera lá do Recanto das Minas Gerais, tem 10 dias que os caminhões de lixo não passam por aqui. Aqui talvez também seja a mesma coisa. Vamos conversar com aquela senhora que tá ali, ó. Pra saber. Olha aqui. Lixo. Como é que vocês estão fazendo com esse lixo aqui, gente? Olha, é terrível. O mau cheiro, os cachorros vêm, derrubam tudo aí. Tá até horrível. Meu Deus do céu. E quanto tempo tem que a Comurgui não vem fazer a coleta aqui? Tem mais de uma semana já. Mais de uma semana? Mais de uma semana. Eu fico imaginando o seguinte. Eles não estão recolhendo lixo ali aqui da rua de vocês porque vocês não estão pagando o IPTU, né? Eu não tô sabendo disso, não. Você tá pagando direitinho? O meu IPTU eu pago em dia e eu acredito que o pessoal paga. Você paga o seu também? Também, com certeza. Então, se você paga o seu IPTU, se todo mundo paga o IPTU, pergunta vai pra vocês aí, de administradores da Comurgui e o prefeito. Por que vocês estão fazendo isso com eles aqui? Hein? Tem alguma explicação ou não? É, nós queremos saber a resposta, sim. O porquê do motivo de não estar recolhendo lixo. Estamos aqui na casa do seu Jamil Gomes, que mora há quanto tempo aqui, seu Jamil? Até uns 30, uns 28 anos mais ou menos. 28 anos. Já enfrentou crise semelhante assim? Não, desse jeito ainda não. Com muito lixo, assim, não. Mal cheiro, né? Mal cheiro demais. Você pode olhar aí, as lixeiras tá tudo cheio. Quando chega uma visita, o que você fala? Ah, quando chega uma visita, que passa, que peca, fica sem jeito, né? Como é que a gente vai fazer? Você já ligou lá pra prefeitura? Não, os vizinhos aqui já ligaram, mas não adianta. Ainda na região leste, a prefeitura esqueceu de recolher uma montanha de raiva e desrespeito de cidadãos que hoje são obrigados a dividir o espaço com lixo. A gente tá aqui agora na rua Guarani pra mostrar a mesma situação, mas antes disso eu vou conversar com a Sara. Oi, Sara. Oi. Você faltou de aula só pra gente esperar a gente? Sim. Você gosta de recol? Amo. Então manda um beijo lá, ó. Um beijo pra todo mundo que eu amo. Agora vamos falar com o pai da Sarinha, que é o Demi. Demi, há quanto tempo não vem lixo aqui? Não vem coleta de lixo direitinho pra vocês aí? Olha, a gente já perdeu a noção do tempo dos dias, né? Porque o lixeiro não passa mais, nós estamos aqui vivendo um descaso. Eu falei ontem que o Jardim Conquista está tendo casa no meio do lixo, né? Nem lixo próximo das casas. Porque nós estamos aqui, abandonados. Como é que é viver aqui nesse lixaiado aí? Oi, tá difícil, não tá? Só bem corozinha andando na calçada, tem que tirar os lixos pra varrer. E os corozinhos entrando, bota saco dentro de saco, porque os bichos saem tudo pra fora. E vai entrando até na minha área. E rato? Não, até hoje não apareceu não, graças a Deus. Um mau cheiro. Tem demais. Você acha que o lixeiro vai vir aqui? É, com nove dias. Você não tem esperança mais não? É ruim ficar nesse lixo aí, não é? Muito. Mas no caminhão do lixo, nós tá precisando, não viu? Tá vendo aí? Se o recado dos grandes não adiantou, a Sarinha já mandou o dela. Aí ó, lixo, reclamação, é o povo sofrendo esse descaso da prefeitura com os moradores.